Fala aí galera, vamos agora iniciar mais essa videoaula de como desenhar o Tails, uma sugestão de uma escrita da Yasmin Fofa, que ela mandou lá falando que gostaria que eu fizesse um vídeo de como desenhar o Tails, então tá aí a sugestão sendo aplicada. Obrigado pela sugestão e vamos pro vídeo. Aqui eu já vou começar a fazer um círculo, tá? E como você vai fazer o círculo? Se você não tem experiência, treina bastante círculo em folhas aí, tá? Pega umas folhas velhas, faz vários círculos, se não, você faz assim como eu tô fazendo, o círculo bem devagar, tá? Sem pressa, você vai ali traçando o círculo. Eu vou fazer um círculo mais ou menos do tamanho que eu vejo da cabeça do Tails na referência, então eu tento passar pra folha, tá? Feito isso, eu já vou agora fazer uma linha que vai dividir esse círculo no meio, só que essa linha vai ficar encurvada, tá? Porque a cabeça do Tails tá um pouco pra cima, então eu vou fazer essa linha encurvada. Feito a linha encurvada, agora eu vou fazer uma linha na parte de cima e uma linha na parte de baixo. São duas linhas paralelas, que é onde eu vou fazer o olho, tá? Numa parte e na outra. Ali eu já venho traçando. Ok. E agora eu vou fazer uma parte da bochecha, eu faço ali como se fosse aquelas bocas de palhaço, né? Começo com um C e depois vou esticando até o final. Certo. Agora aqui eu vou começar a fazer a orelha. A orelha eu já posso dizer que é um triângulo um pouco torto, né? Um pouco gordinho, né? Aí eu faço e também faço da mesma forma a outra orelha, tá? Lembrando que é sempre bom vocês fazerem o esqueleto primeiro com figuras geométricas, tá? Então sempre imaginem as figuras geométricas na hora de fazer o corpo do personagem. Aqui, ó, eu já vou fazer a barriga, ó, o corpo do Tails. E aí eu faço como se fosse uma gota gigante, né? E eu vou ligando com a cabeça. Ali eu já vou fazendo uns pelos, algumas coisinhas aleatórias, uma marcação só pra eu saber onde eu vou fazer os pelinhos. Eu faço coisa assim que eu nem sei o que dizer, o que é, mas eu tento imitar mais ou menos com o que eu vejo na referência, tá? Ali eu já faço o braço do Tails. Da mesma forma, eu faço o braço do Tails. O outro braço Já vou ali também fazendo As pernas E as meias Já vou fazendo O tênis Também Ali eu apaguei O tênis Porque eu percebi Que não pegou Quando eu estava fazendo O desenho Não pegou A câmera Eu resolvi apagar Para fazer de novo Para vocês verem E a folha Saiu um pouco Da visão da câmera Eu resolvi apagar É que eu vou fazer de novo Para vocês Prestarem atenção E tentar fazer Na casa de vocês Tá bom? Lembrando que Se esse vídeo Se esse vídeo tiver Também a mesma repercussão Do Sonic Que vocês gostaram bastante E eu só demorei Para poder postar Um outro vídeo Porque eu tive problema Com a câmera do meu celular E eu tive que arrumar Uma outra forma De gravar Mas agora eu arrumei Então vai ter vídeo É só Esse vídeo aqui Ter bastante curtida Então se você gostou Curte esse vídeo Compartilha com seus amigos Comenta embaixo Fala se você gostou Ou não gostou É muito importante Esse feedback De vocês aí Que vocês Comentaram bastante Falaram bastante No grupo Falaram bastante No vídeo Do Sonic Então foi bem legal Ali ó Você viu que no rabo Eu fiz uma linha Uma linha curva Essa linha curva Estava indicando Um movimento No rabo do Sonic Que eu vou desenhar depois Ali eu já faço Ali os pelinhos Do rosto Da bochecha E agora Eu vou começar A traçar o olho Vou traçar o olho Agora aqui eu já vou fazendo Já dando forma Ao personagem Aqui eu já começo A fazer o olho Então aqui gente Aqui é na raça Então aqui você precisa Ter uma boa percepção Precisa já estar treinando Fazer cópias de personagem Então é importante Que você já esteja desenhando Pra você poder fazer Esse personagem Esse desenho Então se você tentar fazer E não ficar legal Não fica triste Continua treinando Continua tentando Fazer esse desenho Que uma hora sai Porque o primeiro Nunca sai legal Quando é a primeira vez Que vai fazer O primeiro nunca sai legal E aí você tenta fazer o segundo Tenta fazer o terceiro Insiste Porque aí você vai Ali aprendendo Né Se já vai ali Treinando a sua percepção Tá bom? Então não fica triste Se você tentar fazer E não fica bom Tá? É normal Isso é todo Um caminho Pro aprendizado Ali eu já apago Com a borracha Mundo zero Que Fiz um pouco grudado Então é assim Esboço Esboço você pode Apagar à vontade Tá? Que não vai ser feito O acabamento Na mesma folha Eu já disse isso No vídeo Que Todo esboço Que a gente faz A gente nunca É Faz o acabamento Na mesma folha Tá? Porque é o que eu vou apagar Bastante Né? Eu vou machucar muito O papel Então quando você for sombrear Quando você for pintar Não vai ficar legal Porque o seu papel Já vai tá muito zoadinho Tá? Então é importante Você sempre fazer A finalização do desenho Em uma outra folha E outra É pessoal Eu vou deixar claro Aqui que esses vídeos Eu não vou fazer Acabamento do personagem Tá? Aqui o foco É na construção E como criar Esse personagem Tá? Eu não vou fazer Acabamento Não vou fazer Sombreamento E nem colorir Tá? Eu tô aqui Só pra ensinar vocês A fazer como Vocês vão fazer O esboço E a criação Do personagem Tá? No vídeo do Sonic Eu pedi Falei que se o Sonic Tivesse 100 curtidas Alguns compartilhamentos Comentários Eu iria fazer Outro vídeo E Tô muito contente Com Com Tô muito contente Com a relevância Que teve O vídeo do Sonic Quero agradecer A vocês muito Tá? Muito obrigado Pelas curtidas Pelas pessoas Que tentaram Fazer o Sonic E conseguiram Outras não conseguiram Né? É Muito bom Saber que vocês Estão aí também Treinando E Estão se esforçando Aí Praticando Pra melhorar Tá? Eu fico contente Com isso Porque eu tô gravando O vídeo aqui Que eu quero Que vocês Consigam fazer Sim o personagem Quero que vocês Alcancem Um bom nível De desenho Por isso que eu tô Gravando Por isso que eu tô Sem postar no vídeo E Eu também Tenho a ideia De criar um grupo Né? Seja no WhatsApp Ou no Facebook Pra eu poder ver O desenho de vocês Então assim É Vocês que estão Acompanhando Meus vídeos Que são inscritos Né? Me diz aí O que vocês acham Se eu Criasse um grupo No Facebook Onde vocês pudessem Participar E postar O desenho Que você fez Pra eu poder comentar Pra poder ver Se é uma boa ideia Se vocês gostariam De ter um grupo Né? Onde vocês possam Participar E postar Os seus desenhos Dentro dos vídeos Que eu vou postando Né? Isso é uma ideia Aqui que eu tô pensando E eu quero ver aí O que vocês acham Tá? E fala aí Se é bom Se não é Ali ó Na parte de cima Da cabeça do Tails Tem os três pelinhos Né? Eu fiz ali Três traços E agora Eu venho aqui Já dando forma Pra eles Pessoal que gostar Desse vídeo Curte Tá? Se não gostar Dá dislike Tá bom? Eu preciso De um feedback De vocês Tá? Quanto mais vocês Me incentivarem A gravar vídeo Comentando Curtindo Né? É Mas eu Trago mais vídeos De outros personagens Tá? Como Esse personagem Foi Uma indicação Da Da Yasmin Uma inscrita Aqui do canal Eu Gostaria que vocês Colocassem Embaixo Sugestões De personagens Também Pra que eu possa Tá trazendo Pra vocês Aí Dependendo Da relevância Né? Do Das curtidas E tudo mais Eu posso Tá trazendo Aí o personagem Que vocês querem Que eu faça Então é importante Vocês comentarem Embaixo Principalmente Se estão gostando Se tem alguma coisa A melhorar No vídeo Então É Importante Aí A participação De todos vocês Tanto na curtida Como nos comentários Tá? Ali eu já começo A fazer a orelha Do Tails E o Tails Que eu tô fazendo Eu tentei fazer Mais ou menos Do tamanho Que eu vi Na referência Só que você já percebe Que ele já tá Um pouco maior Né? Mas não tem problema É Que ele já tá Então, galera, eu vou deixando vocês aí com o vídeo E vai observando como eu tô traçando Pra vocês fazerem aí no seu desenho, tá? E assim que tiver alguma coisa que eu achar importante pra falar Eu já falo, tá bom? Então assiste o vídeo aí E preste atenção aí no como é feito o personagem Aqui embaixo no corpo eu apaguei, tá? Porque eu percebi que o corpo dele tá maior do que na referência Então eu tô apagando tudo, né? O sapato, o corpo, vou fazer praticamente um outro corpo Porque o corpo do Tails vai um pouco maior Então eu vou fazer de um tamanho que é da referência E ia acabar ficando estranho se eu fizesse o desenho dessa forma Então praticamente eu tive que apagar E vou aqui fazer um outro Com um mais curto, né? Um corpo mais curtinho Que é o corpo do Tails Então é isso que eu falo pra vocês Esboço é isso É apagar E ali eu tô medindo com o lápis, né? Já vou ali vendo O... A largura da perna Então Tem tudo isso Pra ser Agora eu tô deixando ali a medida mais correta, né? De observação Então por isso que eu falo pra vocês Esboço é assim Não se preocupa Se tá errado Apaga Faz de novo Aí eu já faço o rabo Já faço a linha do outro rabo Só o segmento mesmo Só o movimento do rabo que eu fiz ali Tá? E já vou trazendo ali a construção Novamente da personagem E já vou deixar o rabo que eu fiz ali Tchau Tchau, tchau. 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 Comenta, me diz o que você achou Se você gostou, se você não gostou Se tem alguma coisa pra melhorar E lembre-se, me manda aí Mais sugestões de personagem Como a Yasmin falou, obrigado Yasmin E Galera, vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo Vídeo de personagens Até mais e Tchau, tchau, um abraço Tchau, tchau